Oi turma! Você que tá aí do outro lado da telinha, olha só! Vamos fazer hoje uma continuação do projeto que eu fiz na semana passada. Vocês lembram desse projeto aqui? Estão lembrados? Que eu fiquei com o coração de dentro deles? Eu falei pra vocês que ia fazer um trabalho, não falei? Pois bem, resolvi, decidi, eu fiz um trabalho lindo, um caminho de mesa com esses corações e esse coração com essa bota. Gente, só não fiz com essa parte aqui de dentro? Por quê? Porque eu não tinha o tecido. Então, vamos ao passo a passo disso aqui. Gente, não esquece, dê like, compartilhe, toque o sininho, gente, toque o sininho, toque o sininho, e tem que ativar as notificações pra vocês saberem tudo que eu posto. E outra coisa, gente, meus moldes, eles estão nas minhas redes sociais, tá? Quem quiser dar um pulinho lá, por enquanto, mas ainda vou criar outra coisa pra vocês poderem pegar meus moldes logo assim que eu faço. Isso aqui, gente, é só coração. Então, eu vou deixar tudo direitinho, bonitinho lá no meu Instagram, no meu Facebook, tá certo? Pra vocês pegarem o tamanho do coração. Outra coisa, gente, gente, coloca aqui embaixo, dizem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, faz comentário. Tô precisando, tá lá pra ficar meu canal. Vamos lá, comenta aí, se vocês quiserem alguma coisa, também podem falar que eu tô aqui pra ouvir, pra ver, tá? Ó, escutar e ver e não falar. Então, vamos ao que interessa. Por quê? Porque tá bom a beça, gente. Vem pro passo a passo. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. A Belia e Clóbera lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, os corações que eu tirei do trabalho que eu fiz desse aqui, ó, tá? Esses corações aqui são esses corações aqui, ó, tá? Primeiro eu fiz esse trabalho com o coração vazado, que já tem aí meu passo a passo. Se vocês gostaram do meu tapete, vocês podem acessar aí, saber como eu fiz esse tapete. Então, esses corações aqui de dentro, são esses corações aqui, que eu vou fazer outro trabalho com ele. Nada se perde aqui no ateliê, tudo se transforma. Então, pensei em fazer um caminho de mesa, ou quem quiser, um tapete. Tanto faz, gente. Ou você bota no chão, você bota em cima da mesa, você bota aonde você quiser. Comprou? É seu, tá? Cortei aqui esse tecido aqui, que eu tinha aqui em casa, tá? Ele tem 26 centímetros de largura por, vamos ver aqui, por 60, 70, 80, 95 de comprimento, tá? Vou fazer ele reto, não vou fazer com bico, nem com nada, porque se eu fizer com bico, ele não vai poder ser usado no chão, só em cima de uma mesa. Então, vou fazer ele reto assim, né, com o final reto, conforme tá aqui, ó, tá? Não vou mexer nisso aqui, nem vou abaular, nem nada, vai ficar retinho. Tô pensando em colocar esses corações aqui, centralizei o meio aqui, achei o meio da peça, esse fica assim, ou posso, né? Botar ele inclinado também, mas eu tô querendo fazer uma divisão aqui, ó. Um pra lá, um pra cá, um pra cá, um pra lá, deixo uma borda aqui, pra eu fazer, ou eu coloco aqui, gente, uma borda, tá? Corto aqui, ó, que eu vou fazer nesse tecido aqui também, igual que eu fiz o outro lá, corto aqui, boto uma borda, tá? Ou, quer dizer, faço uma emenda aqui, ó, ou depois eu faço uma borda igual a essa aqui, ó. E ele vai ficar só nessa largura aqui, ele não vai aumentar. Se eu colocar essa borda aqui, ó, fizer um pet aqui, né, aí ela vai aumentar de largura. Mas se eu não fizer, ela vai ficar com essa largura aqui, só que aqui, como borda aqui, ó, tá? Eu acho que eu vou fazer assim, porque eu quero ele mais fino, em vez de ser mais grosso. Ó, assim. O que vocês acham? Uma borda mais fina, claro, né? Não uma borda tão grossa assim. Acho que eu vou fazer assim. Acho, né, gente? Vocês sabem como é que eu sou. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Me seguir nas redes sociais, porque lá tem um modelo de tudo, tá? Tem um molde de tudo, logo assim que eu faço, eu lanço nas minhas redes sociais, em foto, tá? Gente, porque depois que eu boto na mão do profissional pra ele transformar em PDF, aí não dá mais pra ser no 0800, a não ser em épocas comemorativas, tá bom? Aí eu mando os moldezinhos de brinde pra vocês. Mas isso é pra quem me segue. Então, se você não me segue, clica aí embaixo e começa a me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Vou... fazer o que agora? Bem, os corações já estão cortados, vamos reservar eles. Vou precisar colocar aqui embaixo uma manta, tá? E vou quiltar isso aí. Como, gente? Não sei, vou decidir aí. Tá bom? Segura aí. Bem, turma. Avesso do tecido com o lado poroso. Essa aqui é a R1, a manta R1, que ela não tem cola desse lado aqui. Se tivesse, não teria problema. Pode fazer com a manta R1. Corte sempre um pouco maior. Por quê? Porque o tecido aqui, ele vai esticar um pouquinho, tá? Mas não vai esticar. Gente, você vai pegar o ferro, colocar em algodão. Vai colocar aqui, ó. O ferro. Não vai esfregar, gente. Você vai simplesmente andar com o ferro. Conta de 1 até 12 e anda. Conta de 1 até 12 e anda. E você vai adesivando isso aqui. Porque tem que soltar essa cola aqui e aderir ao tecido. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Pronto, gente. Já adesivei, ó. Tá? Você pode levantar que não cai. Sem esticar o tecido de leve. Vou pra máquina agora passar uma costura aqui em volta. Tá? Bem na beiradinha. Pra quê? Pra gente não ter que ficar usando muito alfinete aqui. Tá bom? Agora, quem... Cuidado com a linha, hein, gente. Bota uma linha clara aqui. No meu caso, aqui é branca ou cinza. Pronto, turma, ó. Passei o pontinho aqui. Cortei o excesso de manta que tinha aqui em volta. Agora, eu posso trabalhar nele tranquilamente. Vou aqui agora fazer o quilte. Gente, eu vou fazer aqui o quilte caminho de bêbado. Porque eu acho que vai ficar melhor. Mas você pode fazer o reto. Tá? Você marcou o meio. Não marcou? Então, você chega aqui, ó. Traça uma linha. Aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Posso fazer assim também, ó. Traço uma linha daqui pra cá. Aqui, ó. Tá? Faço as linhas nesse sentido. Ó. Nesse sentido aqui. Depois, eu traço uma linha pra cá. Ó. Posso fazer, gente. O negócio é fazer linha, tá? Daqui pra cá e daqui pra cá. Traço daqui pra cá. Tá? Depois, eu traço daqui pra cá. Posso fazer aqui, ó. Um misancier aqui. Ou posso fazer reto. Tá? Chego aqui, passo aqui, ó. Uma linha aqui. E daqui, vou fazendo pra lá, ó. De três em três. De quatro em quatro. Tá? Depois, eu venho aqui, ó. Posso fazer aqui em pé também. Meço aqui, ó. De acordo com a beirada aqui. Passo uma linha aqui. Depois, vou fazendo pra cá. Gente, aí vocês escolhem. Eu vou fazer o caminho de bêbado. Não adianta pedir pra eu ensinar. Porque eu não sei. Vocês querem aprender a fazer caminho de bêbado? Ana Consentino ensina isso que é uma maravilha. Tá? Eu não tenho prática. Então, nem adianta eu querer tentar ensinar vocês que eu não vou conseguir. Tá? Então, dá um pulinho lá na Ana Consentino. Porque ela é dez. Pra fazer esse tipo de quilte. Tá bom? Então, vou fazer aqui. Vou fazer com a linha branca aqui. Porque eu não quero que salte, né? Não quero que apareça. Eu vou fazer com uma linha branca de bordar aqui. Pronto, gente. Ó, já fiz aqui, ó. Tá? O matelassé, ou se preferir, quilte. Agora, vou colocar essa aqui primeiro. Como é que a gente faz isso, gente? Muito simples. Temos que tirar o papel aqui de baixo. Ó. Dá um corte aqui. Não muito fundo. Só pra cortar a primeira camada do papel. Agora, a gente vem aqui, ó. E tira o papel. Como eu já marquei aqui onde é que é o meio, gente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Podemos ver aqui, ó. Uma distância aqui, ó. Cinco. Vou botar uma distância de quatro pra baixo e quatro pra cima, tá? Pra gente ficar bem centralizado aqui, ó. Quatro é aqui. Vai ter que ser quatro e meio. Deixa eu ver aqui. É, quatro e meio. Aqui. E quatro e meio aqui. Vamos ver se vai dar. Não, vai ter que subir muito. Opa, quatro e meio. Aqui. 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 Nossa, certinho, hein. Tô boa de olhômetro, hein. Aí. Gente, ninguém merece em quatro e meio certinho. Ó. Quatro e meio com quatro e meio e meio aqui, ó. Agora, a gente vai colocar as outras. Não tem problema ficarem tortas. Porque a ideia, querendo ou não, é até essa mesma. Gente, eram seis corações, tá? Mas eu cortei o tecido errado. Aí vai ter que ficar com cinco. Coisa de maluco, né? Aqui em cima, gente, a gente mede também, pra ficar aqui, ó, uma borda aqui, que a gente vai ter que fazer a borda aqui. Vamos botar aqui com quatro centímetros, tá? Pro coração não ultrapassar aqui, ó. Tá bem? E quatro centímetros aqui embaixo também. Ó. Quatro centímetros aqui embaixo também. Deixa eu acertar aqui, porque sobrou aqui um pedaço de manta aqui. Que a gente precisa acertar. Ó. De acordo com o tecido. Pouquinha coisa, viu, gente? Mas é bom acertar de acordo com o tecido. Então, vamos adesivar. Gente, olha só. Eu sempre aconselho você adesivar um de cada vez. Por quê? Porque isso aqui, ele passa muito embaixo da máquina. Então, você tem que ficar dobrando. Aí fica marcando aqui. Então, como esse aqui eu posso fazer isso, então eu vou adesivar esse vermelho aqui primeiro. Depois eu vou vir adesivando o resto. Tá certo? Ó, vou tirar esse aqui que eu coloquei. E vou adesivar esse aqui. Posso fazer com ponto cheio ou com ponto de caseado. Vou fazer com ponto de caseado pra combinar com esse pontinho de caseado que eu coloquei aqui. Tá bom? Só vou fazer um ponto maior. Esse aqui eu fiz com tamanho de cinco. Esse aqui eu vou fazer com tamanho de sete. Pra ficar um ponto mais avantajado. Bem, então eu fixei esse aqui. Agora, eu tô fixando esse aqui com uma distância aqui mais ou menos de quatro e meio. Vou colocar esse aqui e depois eu venho e adesivo esse aqui. Aí, o que eu fizer desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Tá? Então, quando eu tiver adesivado os cinco corações, eu volto pra mostrar pra vocês. Bem, turma. Infelizmente, eu errei. Eu não podia ter começado esse aqui desse jeito. Tinha que ter começado desse jeito aqui. Porque as duas, ó. Ficaram iguais. E eu não tenho como tirar. Porque esse tecido aqui de cima, conforme a agulha vai entrando, ele vai marcando. Se eu tirar aqui, não vai ficar bom pra inverter. Então, eu vou ter que tirar esse e esse. Então, ele vai ter que ir com esse erro. Mole não, né? Olha lá. Ficaram dois iguais. Puts, grilo. Ai, 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 ai. Eu inverto esse aqui assim. Mas, mesmo assim, se eu inverter esse aqui, vai ficar os buracos aqui, ó, no tecido. É, gente. Vou pensar que o que eu vou fazer aqui depois desse M que eu fiz. Bem, turma. Desvirei, tá? Ó, então, eu coloquei três nessa posição e um invertido pra lá e um invertido pra cá. Ficou aqui, como eu falei pra vocês, a marca, né? Do coração. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando mais coração aqui, desse jeito aqui, ó. Tá? E vai ficar assim. Porque aí eu vou colocar a borda aqui. Então, vai ficar bacana. Tá certo? A parte de cima aqui, não vou colocar nada. Tá? Porque não tem muito espaço aqui. Se eu fosse colocar aqui, não ia dar, tá vendo? Eu não tenho muito espaço. Então, vai ter que ser assim. Ok? Vai ficar legal. De um Mzinho, a gente tem que tentar consertar, né, gente? Vamos lá. Vou fixar esses quatro corações no mesmo ponto e já mostro pra vocês. Como é que a gente vai colocar o fogo pra depois fazer a borda. Bem, então, eu já fiz aqui, ó. Tá? Já coloquei os corações. Já tirei um pouco das linhas aqui de trás. O fogo eu vou fazer com algodão cru. Tá? Se fosse a manta R2, era só colocar aqui e adesivar. Né? Mas como é a manta R1, eu vou colocar a cola temporária. Tá? Você agita, aplica na manta, tá? Depois vem e coloca aqui o tecido. Ó. Nada de muito grandioso não, gente. Ó. Quem quiser, passa um ponto em volta. Quem não quiser, não precisa. Tá? Porque a cola já ajuda a segurar. Ó. Tem que cortar, gente, tem que cortar sempre maior que o tecido, tá? Que o trabalho que você tá fazendo. Porque na hora, ó, você vai pegar aqui, ó, com a cola e vai esticar aqui. Vou sobrando em toda a volta. Se você quiser, você passa um pontinho aqui pra segurar. Se não quiser, você já pode colocar a faixa diretamente. Essa faixa eu cortei com 5 centímetros, porque eu não quero uma borda muito larga. Então, vai ficar uma borda com esse tamanho aqui. Se fosse com 7, ficaria com esse. Tá? Mas como eu tenho pouca distância aqui e aqui, então, eu tô botando com 5 centímetros. Então, eu vou fixar isso aqui. Ó. Coloquei, passei uma linha aqui em volta, tá? Pra segurar, porque isso aqui é um trabalho muito grande. E essa cola, ela não segura com tanta vontade, entendeu? Mas... Aí eu passei a costura. Agora eu venho com a faixa, gente. Vou colocar a parte grande, depois eu coloco a menor. Ó. Lado do avesso. Direito pra baixo. Vou passar aqui, ó. Um pontinho aqui, um pezinho de máquina aqui. Depois eu abro. Bato com o ferro, tá? E vou desvirar. Ó. Aí vai tá assim. Eu vou fazer a dobra aqui pra vir pra cá. Tem bichet de cabeça nenhum, tá? Vou fazer esse lado e esse. Bem, turma. Ó. Prendi aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Direito com a parte de trás. Passei um pezinho de máquina. Vim pro ferro. Bati aqui a costura. Depois dobrei aqui, ó. Bati a costura de novo. Vim aqui e bati de novo. Agora, você pode escolher qual ponto que você vai passar aqui. Se você quer um ponto reto, um ponto de caseado, um ponto de bordado. Aí fica ao seu critério. Vou costurar aqui, tá? Esse lado aqui e esse lado aqui. E depois eu vou finalizar com essa parte aqui. Bem, turma. Já fiz aqui, ó. Prendi. Passei um pontinho comum mesmo. Não fiz nada assim de estardalhaço, não, tá? Mas você poderia fazer. Agora, você pode vir aqui, ó. Ou você dobra aqui. Ou melhor, pelo lado avesso, gente. Ou você dobra aqui pra fazer o arremate ali. Ou você deixa sobrando e depois você faz o arremate. Tá? Aqui você tem que deixar também um pedaço. E passa aqui o pontinho reto aqui, tá? Aí você vai dobrar, fazer a mesma coisa que você fez aqui. Tá? Só que aqui, na hora que você dobrar aqui, você pega e faz o acabamento aqui, ó. Ó. Aí fica o acabamento aqui certinho, tá? Então, eu vou terminar e já mostro pra vocês terminadinho o meu caminho de mesa. E aí? Viu o Mzinho que eu fiz? Eu errei. Ha-ha! Gente, todo mundo erra. Só que você tem que errar e tem que botar a cachola pra funcionar. Pra consertar a besteira que você fez, entendeu? Então, eu consertei. Não foi aquilo, mas foi aquilo. Não é verdade? Então, errou? Não se desespere. Para. Relaxa. Bota a cachola pra funcionar. Que vai te aparecer uma linda ideia. Dá uma fuxicada dentro de casa nas coisas que você tem. Entendeu? Que você vai conseguir consertar aquele Mzinho que você fez. Tá certo? Então, gente. Já deu like? Já deu like? Deslike? Deslike não, gente. Like. Já fez comentário? Faz comentário. Diz se gostou, se não gostou. O que vocês querem. Tá? Faz as perguntas. Eu preciso que vocês se interajam comigo. Se não, gente. Eu vou, ó. Pro fundo do poço. Tá bom? Eu não quero ir pro fundo do poço. Eu quero, ó. Subir do poço. Então. Vou mostrar agora como é que ficou o meu lindo caminho de mesa. Olha. 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 Olha, gente. Olha como essa borda dá uma vida ao trabalho. Mesmo sendo branco. Olha. Tá vendo? Como é que ficou bonito o meu caminho de mesa. Olha o trabalho atrás. Olha. Olha as mordinhas. Tá vendo? Você podia ter feito um pontinho aqui, né? Não fiz não que eu tava com peguiça. Tava com peguiça. Não fiz não. Aí o Mzinho. Tá vendo? Desvirei. Coloquei aqui os corações pequenos. E acabei com aquele erro que eu tive. Tá certo? Gostado, né? Olha a foto. Então é isso aí. Gente. Deixa eu compartilhar. Se inscrever. Dá like. Tocar o sininho. Ativar as notificações. Para vocês saberem tudo, tudo que eu posso. Então tá pronto. Pra quem viu esse trabalho. Pra quem já fez. E pra quem ainda não viu. Aí ó. Tá vendo? A gente aproveita de um trabalho. A gente faz outro e fica lindo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Um beijo lindo no coração. No coração. Peraí. Peraí. No coração. Olha quanto coração. No coração seu. E de toda a sua família. Tá certo? Então eu fui. Mas eu volto daqui a pouco.